Agora a gente fala sobre o cenário das arboviroses em Governador Valadares. Os números de casos prováveis são preocupantes, né? Quase 11 mil registrados até agora, segundo o Departamento de Vigilância em Saúde. A reportagem fala sobre isso, pode balançar. A bandeira no portão significa que os agentes de combate às endemias estavam na residência. Esta casa no bairro de Lourdes, em Governador Valadares, foi vistoriada. Nenhum foco de mosquito foi encontrado. Cuidados que são tomados pelos moradores para evitar alguma doença causada pelo Aedes aegypti. Nós temos aqui uma pessoa que trabalha com a gente, ela mora aqui também. E ela é guardiã da gente, porque ela vive vigiando as plantas e cuidando onde tem os ralos. Então é muito favoroso para a gente esse cuidado que ela tem. Os agentes explicam ainda que há muitos moradores que não permitem a entrada deles, o que dificulta o trabalho de prevenção às arboviroses. O cenário está preocupante porque moradores aceitam a visita dos agentes. Com essa situação que a gente está vivendo agora, muitos moradores estão chamando os agentes para estar fazendo o trabalho. Mas na contrapartida, há aqueles também que ainda estão com rejeição, ainda não aceitam os agentes. E isso continua sendo agravo para a gente, porque essas casas que os agentes não entram, se ficar um foco para trás, o trabalho que a gente faz em toda aquela região ali fica perdido, porque a gente fala foco gerador. Aquele foco ficando ali, ele vai e volta. Então, em 30, 45 dias, o mosquito fica circulando naquela área. Então pode estar proliferando mosquito naquela área toda novamente. Até o momento, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, o governador Valadares registrou quase 10.800 casos prováveis de arboviroses. Um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 3.038 casos. Desses, 6.195 são de dengue. E os outros 4.300 são de chikungunya, 20 de casos suspeitos de zika. Então é um número alto, continua aumentando. E isso nós estamos vivendo ainda dentro de um período de sazonalidade, que vai até o final de maio, porque aí é o fim das chuvas, a gente espera que esse número vá cair. Então, hoje, a gente deve continuar vigilantes, tanto a comunidade e os profissionais de saúde. A comunidade fazendo a parte dela, tirando aqueles 10 minutos para observar se em casa tem algum foco, algum ponto que pode ser um criadouro, como uma tampinha de garrafa, alguma garrafa também colocada em local adequado. Então a gente deve ter esses cuidados básicos, com calhas, pneus. A coordenadora do Departamento de Epidemiologia ainda esclareceu que nove mortes sob suspeita de arboviroses na cidade estão sendo investigadas. No nosso município, hoje, nós estamos com nove óbitos em investigação. Seis por suspeita de dengue e três por suspeita de chikungunya. Desses, seis são do sexo feminino e três do sexo masculino. Uma da faixa etária menor é 40 anos e acima de 60.